Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nós nos conhecemos desde os oito anos de idade. Então, assim, nossa família brincou... Desde os meus avós brincaram com os avós dela. E meus pais brincaram com os pais dela. Então, não precisou fazer sala, né? Vocês nasceram para casar. Cara, que loucura. Mas falam que é verdade que você conhece o amor da sua vida, né? A grande maioria conhece o amor da sua vida. Logo quando você tem a sua criação entre os dez aos dezoito anos ali. Essa é a faixa que você conhece o amor da sua vida. Ô, Bruno, a gente deve ter brincado na praia, então, quando eu tinha os quatro anos. Tá? Porque minha tia morava aqui e eu vinha de férias. Então, acho que é isso. E é gostar porque eu tenho outros amigos que eles conhecem as esposas deles desde os dez anos de idade. Dez, doze, quinze anos, assim. Se conheceram, então, até hoje juntos. Mas você é de Santos? Eu sou de Santos. Sou pernambucano. Mas eu vinha para férias. Então, eu devo ter brincado com o Bruno lá no parquinho da escorrega, entendeu? Olha, eu sou pernambucano, mas minha família é toda de Santos, né? Tudo aqui. Mas eu e a Mariana, nós não estamos juntos. Então, você cresceu aqui, né? Mas a gente não está juntos desde os oito anos de idade. Nós brincamos juntos. E aí, depois, lá, com os vinte e cinco anos, nós nos reencontramos. E aí, sim, começou, né? Ali, o ficar, namorar. E aí, hoje a gente já está dez anos, né? Casados, literalmente. Então, o Marcelo de hoje é esse Marcelo. Empresário. Sem falar de trabalho. E um estudante do autoconhecimento. É isso. Legal. E você, Davi? Eu sou Davi Rancan. Tenho quarenta e dois anos. Também sou casado. Sou casado há quinze anos. Conheceu na infância? Conheci ela em uma férias que eu vim para cá, para a cidade, para ver meus pais e tal. E a gente está aí até hoje. Tem um menino de três anos. E é isso aí. E o Davi? E cadê o Davi? É Davi, Davi? Davi, Davi. Eu sou o Davi Pai e o Davi Filho. Que da hora. E o Davi? Você falou do casamento, do filho. E você? Eu? Eu sou formado em educação física. Eu fui atleta. Gosto de esporte. Não tem como, né? Ninguém aguenta. Não tem como não falar de trabalho. Todo mundo faz trabalho. Na verdade, é um trabalho, mas eu estou falando mais da parte esportiva. Da parte do que eu gosto de fazer, entendeu? Você sempre gostou. Não deixa de ser. Você sempre gostou de esporte. Sempre. A vida inteira. Eu tenho... Minha mãe, na verdade, tem um desenho guardado em casa. Quando eu tinha o quê? Mais quatro anos. A idade do meu filho. Que eu fiz na escola. A professora falou assim, ah, o que você quer ser quando crescer? Aí eu desenhei um bonequinho com uma bola e vai crescer jogador de futebol. Pelo incrível que pareça. Aconteceu. Eu tenho até hoje. Esse desenho você tem até hoje? Enquadrado, né? Não, está em casa. Mostrei para o meu filho. Meu filho tem lá guardado. Nossa, gente. Tem que enquadrar, né? Tem que enquadrar. É uma obra de arte valiosa. Mas então, já que, como vocês descobriram, Davi é um ex-jogador de futebol. E assim, gente, eu não assisto futebol. Eu tenho trauma de futebol. Por causa da minha família, todo mundo assiste futebol sem tirar nem por todo mundo. De tipo, todo mundo se reunir para assistir. Junto todo mundo. Mó gritaria. As pessoas brigando, grupo de família, as pessoas... As pessoas se desfazendo, amigas. Certo, o time foi rebaixado. Família brigando. Ano passado o time foi rebaixado. Foi vários meses no grupo do WhatsApp. A família toda hora mandando brincadeirinhas um para o outro. Provocando. Provocando. Então, assim, futebol é uma coisa muito louca na minha família. Porque eu sempre acompanhei, mas eu não gosto de futebol. Porque era obrigado assistir futebol de domingo. Obrigado futebol quarta-feira. Então, toda a minha família... A comemorar. É, tipo... Ir para a Praça Independência, a comemorar. Ah, eu confesso que ir para a Praça Independência eu ia. Eu podia ir. Eu ia papar. Era o que ele mais gostava, era isso. Eu não me jogo, mas ganhar... Todo mundo... Vamos para a Praça, seu? Vamos. Ele ficava torcendo para ganhar para ele ir comemorar. Exatamente. Muito bom. Mas então, como é que é ser jogador de futebol? Real, assim. Cara, é muito difícil. Você começou com quantos anos? Eu comecei de moleque, ó. Tá. Vai. Eu, com sete anos, eu já jogava bola. Uhum. Tá. Mas é assim, é muito, é muito, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Igual todo mundo pensa. É, hoje o cara ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro mesmo, porque a carreira é muito curta. Uhum. É muito curta. E muito... Eu joguei por quatorze anos. Uma doação integral, né? É. Eu não seguia a carreira mais, porque eu tive uma lesão muito grave na coluna. Hoje eu sou operado na coluna. Tenho duas cirurgias. Tenho dezoito parafusos na coluna. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu vivo no sacrifício. Entendeu? Hoje eu vivo à base de remédio muito forte. E é uma coisa... Tratamento. Então, tipo assim, é uma coisa que não é saudável. Uhum. Não é saudável. Você vê a maioria do pessoal que jogou bola de verdade, o cara... Ô... Sempre tem alguma coisa depois, né? Mano, sempre tem um... Tem um desgaste, né? Então, tipo assim, é muito complicado nessa parte. E sem falar que, tipo assim, você perde infância, você perde o seu tempo como adolescente, como tudo. Porque você já foi pensando no profissional desde a adolescência. Não, sempre quis jogar bola. E treinando, treinando, né? Quando eu era moleque, meu pai jogava bola. É que aí tem as seletivas, né? Como é que fala? As peneiras. Peneiras, é. E aí você acaba que o que era uma brincadeira, uma diversão, acaba tendo que ser, tipo... Sim, sim. Pra você ser o melhor e realmente ser selecionado, né? Na minha época, quando eu era mais moleque e jogava, não tinha tanto essa responsabilidade e essa pressão que tem hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, por ter uma parte financeira muito alta, até mesmo pra quem joga num sub-17, num sub-20, tem moleque que ganha muita grana. Né, de quanto? Por curiosidade. Depende, depende, mas pode ter jogador que ganha cinquenta pau, oitenta. Um jogador de sub-17? É, dependendo da qualidade, dependendo do clube, entendeu? Tem gente que ganha bem. Ou pode ganhar dez pau. O que é dez pau? Cinco pau? Não, moleque de 17. Sete anos, não tem qual. Tipo assim, a realidade... Quanto ele só ganha dez pau? A realidade é outra. Tipo assim, por mais que a pessoa possa ter muita grana, o que você acha que, pô, é muito pra alguém, a realidade do futebol é totalmente diferente. Então, a vida que o pessoal vive é outra. Ô, Davi, você já jogou no Santos, não? Já, joguei sete anos. Sete anos? Legal. Eu não entendo muito de futebol, tá? Então, você me desculpa, mas... Eu tive a oportunidade de fazer um projeto com adolescentes, com o Santos, e aí eu conheci a pedagoga que trabalhava com os meninos do sub... Sub alguma coisa? 15? Sim, sim. São os mais novinhos que estão no ensino médio, né? E aí ela tava falando, né? O quanto eles têm que treinar, eles moram no... No alojamento. No alojamento. O quanto eles precisam treinar, e às vezes perdem conteúdo da escola, perdem prova, e assim, hoje tem uma cobrança, né? Antigamente, acho que nem tinha, né? Lógico, é isso que eu ia te falar. Hoje em dia, é outra história. Sim. Outra história. Quando eu joguei no Santos, o Santos não tinha centro de treinamento. Essa parte do cassenal também se abandonava? Ou eles tinham... Não, dava pra conciliar. Mas eles se importavam com... Sim, sim, sim. Os times se importavam com isso. Tem que estudar, lógico, tem que estudar. Não é também só chegar assim, você jogador de futebol e pronto. Isso antes e como hoje, entendeu? Então, tipo assim, a estrutura onde eu quero chegar, a estrutura era um Santos, mas a estrutura não era o que é hoje. Então, tipo assim, hoje tem um psicólogo, hoje tem um cara que vai acompanhar, hoje é obrigado até a professora, a pedagoga. Era até esse ponto que eu queria falar. Por conta dos campeonatos, os meninos perdem muita aula, mas eles não podem diminuir a média no colégio. Então, tem... E se você for ruim na escola, você não pode continuar. Exato, tem tudo isso. Então, é uma pressão, né, pra lidar, que só dá pra administrar realmente com... Com o suporte mesmo, né? E todo mundo fala, ah, o menino é jogador de futebol, né? O moleque ganha 50 mil, mas ele não tem mais família. Não. Ele não tem mais aquele convívio saudável, de jovem na escola, liberdade pra ele vir. Não, não, não. Até porque se ele sair pra ir fazer alguma coisa, ele já é cobrado, entendeu? Por que você fez isso, por que você fez aquilo. Porque ele já tem uma responsabilidade. Ele não tem mais a vida dele, né? Tanto do clube, como... Ele é uma vida profissional. Exato. Já desde cedo, né? Já é um profissional desde moleque, né? Tanto do clube, como às vezes até mesmo da família. Porque, tipo assim, às vezes a família cria aquela ilusão e põe aquela pressão em cima de uma criança de 13 anos, 14 anos, que tipo, pô, você vai ter que mudar a nossa família, entendeu? Hoje em dia tem isso. Tem. Com certeza. Eu recebo mensagem, eu recebo gente me falando de crianças de 10 anos, 8 anos. Gente, a gente tá falando de criança. De uma primeira infância. Não sabe se vai nem virar um jogador de futebol. Não, é até porque a gente pensando em número... E tá deixando de curtir a infância. A quantidade de jovens e tudo mais que querem ser jogador de futebol pra quantidade de realmente posições que vai ter pra existir é a mesma coisa que... Não é todo mundo que vai ser famoso, não é todo mundo que quer. Justamente falando, 1% dos jogadores ganham bem e conseguem, quando finalizar a carreira, viver bem. Claro que ele precisa ter toda a questão financeira organizada e também ele entender que ele precisa diminuir o ritmo do que ele vive. Aí ele consegue administrar e viver bem. Mas a maioria joga pra ganhar um salário mínimo, a maioria joga pra ganhar pouco e... E precisa ter um trabalho complementar às vezes, né? O futebol ganha, entendeu? O futebol é bem, é bem, é bem complicado. Então... Não tem um pouco também, acho que assim, dessa molecada de começar ali no futebol, por ser um jogador de futebol, ele tem um certo prestígio, ele começa a ganhar em um grupo. O status, né? O status, começa a ter um status, porque ele é um jogador de futebol. Às vezes nem ganha muito, mas ele... Por ele estar jogando bola, ele já se sente super valorizado entre a turma dele. Ah, ele é um jogador, né? É que, assim, a gente vai avaliando vários impactos. Você tem um tratamento diferenciado, né? Na escola, em vários lugares. Eu tenho uma história até mesmo pessoal, porque eu sofri uma educação física, eu consegui fazer educação física, porque na época eu tava aqui na portuguesa, porque a portuguesa tava na primeira divisão, então eu consegui conciliar, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, foi difícil, porque, tipo assim, eu acordasse seis horas da manhã e dormia uma hora da manhã, por quê? Eu tinha que treinar no futebol, na faculdade, entendeu? À noite. Então, era complicado. Então, tipo assim, é... Eu não lembro que dia que era aula, mas eu tinha aula de português, que caía exatamente quando tinha jogo, quando tinha alguma coisa. Então, tipo assim, era muito complicado eu frequentar essa aula. Bom que a professora, ela me ajudou. Sim. Então, tipo assim, é... Não fala o nome da universidade. Não. É 20% de falta no nome. Compla isso aqui, ó. A professora foi ajudando, porque ela entendeu a situação, entendeu? Mas isso aí tem que ser com todo mundo, porque senão acaba que você não consegue conciliar, porque você tem que fazer ou uma coisa ou outra, é bem complicado. E, Marcelo, você não é jogador de futebol profissional, mas você joga futebol. É isso aí. É o lazer. É o lazer. É o hobby, né? O hobby é bem diferente do Davi, né? Joguei muita bola na escola, aprendi a jogar bola com quase 15 anos de idade, foi bem tarde, né? O meu aprendizado. Você nem quer bater uma bolinha. Nunca aprendi, gente. Não faço a mínima ideia do que chuta bola. Nem quer bater uma bolinha com o Davi olhando. É, exatamente. Então, o futebol entrou na minha vida como realmente sempre foi um hobby. Até falar assim, pô, joga legal, joga bem. Até eu falo assim, pô, né? Pai, me coloca lá, não, futebol é coisa de, como é que é que ele fala? Não é de maloqueiro. Ele falava de desempregado, de... De quem não quer trabalhar. De quem não quer nada com a vida. Não, o que é futebol? Era super contra o futebol. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, então eu vou pegar onda. Piorou, né? Aí, piorou de meio. Aí, volta pro futebol. Agora você vai ser maloqueiro. Aí, era surfista maconheiro. É, esse nível. Se fosse surfista, skatista, era do maconheiro. Cara, não tinha... Aí, cortou todas as regalias. Eu falei, bom, então deixa que eu vou me virar. Mas não dá. Fazer o quê? É, fui me virar. Mas o futebol gozado. Eu também, como o Rafa aqui, eu... Cara, eu nunca fui fã de assistir futebol. Sempre gostei mais de praticar o futebol. Porque tanto o meu pai, quanto o meu sogro, né? É muito fanático, assim, pelo futebol. Meu, aí dá um ranço, não dá? Cara, aí, de ficar nervoso, de ir pro hospital, sabe? De nervosismo. Jesus! De não ter rolar o moço, de final de semana, porque perdeu o time. Então, cara... Tinha como... Aí, eu não queria almoçar em casa. Não queria, a gente não queria se encontrar. Aí, acabou que você atrelou, tipo, uma coisa negativa. Porque quando o time perdia, vocês que sofreram. É, não, nem vou aparecer em casa. Ah, nem vou aparecer na casa da Mariana. A gente já saía, já. Nem vou aparecer lá. Já sempre o time perdeu. Gente, isso é muito fumação. Mas tem muita gente que é assim mesmo. É até perigoso, sabe? É, tipo, é, 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 é. Qualquer fanatismo é perigoso, gente. Qualquer fanatismo. Religião, né? Ah, gente, é por isso que a gente já violou também, não foi legal. Mas, ó, eu vi uma coisa aqui que você falou. É, essa coisa do planejar a carreira, né? É muito esforço físico, uma pressão emocional gigantesca e uma carreira curta. Então, se realmente não for bem remunerado, acaba não valendo a pena. E esse planejamento financeiro, acho que tem a ver com a história do Marcelo aqui. O Marcelo hoje trabalha na área financeira. Isso. Antes de você falar disso, conta um pouquinho, assim, de como foi a sua, a sua carreira aí. Como que você construiu? Então, cara, olha, tem bastante coisa, né? Começou como um guardador de carro ali na rua, depois que meu pai cortou as regalias de guardar carro, eu via que eu era um bom vendedor, né? Então, o que eu vendia, eu chegava assim, ó... Mas, tipo, guardar, tipo, manobrar ou não? Não, na rua mesmo. É na rua, flanelinha. Não, o esquema era assim. Era isso, flanelinha? Flanelinha, eu chegava assim, ó... Ô, tio, eu quero comprar uma prancha que meu pai não quer comprar. O senhor pode guardar o seu carro aqui? Caralho, eu não comentava. Não. Eu moro aqui, ó. O senhor pode guardar o seu carro aqui? O que o cara falava assim, ô, posso, beleza. Quando o cara saía, que tinha um evento, eu ficava bem na frente dos eventos de feiras e tal, o cara saía e me dava 20, 50 reais. Ele faturava mais porque ele vendeu bem. Porque eu vendi um sonho, eu falava assim, eu só tô aqui porque eu quero comprar minha prancha. Eu cheguei a... Mandei fazer uma prancha nessa brincadeira, assim, né, de criança. Mandei fazer uma prancha, na minha medida, com o dinheiro que eu arrecadei guardando o carro. E nunca ninguém influenciou? Não. Como você teve essa ideia? Foi da necessidade. Tipo, meus amigos, todo mundo tinha a prancha nova, os pais deram prancha, era o único que não tinha. E cara, preciso arrumar, me virar. E aí, minha mãe... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ali eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. 13 anos. Criança, né? Total. Criança, cara. Muita criança. E aí, me despertou a vontade de começar a trabalhar. Pô, eu tenho meu dinheiro. Se eu ficar negociando, eu vou ganhando dinheiro. É. Ganha mais do que a mesada, com certeza. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Jornal. Jornal, fui trabalhar, fui entregando jornal, panfleto. Aí, trabalhei dentro de uma empresa de jornal, não vou falar o nome, de jornal. Depois fui pra trabalhar em hospital, depois fui trabalhar com vendedor de CD. E sempre assim, é, vendas e atendimento. Sempre vendas. Sempre vendas e atendimento. Sempre vendas. Aí, até o final, foi uma loja, o gerente, uma loja de auto-peço. Aí, eu cheguei no máximo ali, eu falei, bom, eu quero ir pra São Paulo. Preciso ir pra uma empresa em São Paulo. E eu desejava sempre trabalhar numa empresa em São Paulo, lá, não vou falar o nome aqui mais, era uma empresa multinacional. Comecei a mandar currículo. Não, pode falar o nome, não tem problema aqui não. É, né, ela existe ainda. Então, eu comecei a mandar muito currículo, a desejar que ela trabalhe, de repente, um barzinho, conheci o gerente regional da Eucatex. E ali, eu falei, cara... Nossa, olha aí, conexões, né? Bom, e o podcast com as meninas também foi isso, né? Tipo, aquela coisa da vibração, da... Não, vão fazer acontecer, vão fazer acontecer. Deixava site aberto, ficava lendo sobre o negócio, como se você estivesse trabalhando já na empresa. Elas falaram, é, a manifestação, né? É, mas é aquela manifestação com ação, né? Porque é aquele negócio, ah, quero que isso aconteça na minha vida. E fico parado. Exatamente. Acho que muita gente, a gente vê muito isso aqui, né? As pessoas querem, traçam, mas assim, você precisa traçar o objetivo, planejar, executar. A parte chata. Exatamente. A parte chata do sonhar, né? Querer que todo mundo quer. Se não, você fica só na mente e não tem ação nenhuma, né? A diferença é ação. Cara, então você conheceu o cara no bar. No bar. Conheci, ele falou, vai ter uma oportunidade, uma menina vai sair de licença maternidade, você não quer ir? Falei, demorou. Eu topo seis meses só. Falei, tá bom, vou fazer e ia acontecer. Fui pra ganhar menos, eu ganhava dois mil e cem reais em Santos, fui pra ganhar mil e cem, lá. No desconto de fretado, tudo pagando faculdade, ganhava mil e cem reais líquido. Enfim. Nessa jornada, dei o sangue lá na empresa, foi aí pra ser key account dessa empresa. E aí eu fui pra fazer atendimento estratégico. Aí você subiu ainda. Aí subiu. Aí a pessoa voltou da licença maternidade, aí eu já ganhei uma promoção. Eu não fui chefe, mas ela era meu auxiliar, ela virou meu auxiliar de vendas, né? Administrativo. E aí começou. E aí essa jornada de empreendedorismo, né? De começar a abrir contas no mercado, a dar treinamento, a palestrar. Veio daí. Aí comecei, eu já tinha um pouco do time comercial, né? Então você ficou quanto tempo na Eucatex? Foram sete anos de Eucatex, depois fui contratado por uma outra multinacional e fiquei mais seis anos nessa outra multinacional, que é a Greenplac. É, eduquei a Greenplac. A Greenplac também é uma empresa de chapas e painéis, pra indústria moveleira. Tá, tá, tá. Sempre nesse meio, né, moveleiro eu trabalhei. É, eu lembro alguma coisa. A gente fez o MBA junto. Esse aqui é o MED. É, verdade. Vários MEDs. Inclusive, você viu o meu MEDcast, porque eu postei no grupo do MED. É verdade, eu vi, é verdade. Aí ele falou, eu quero. Eu elogiei. Eu quero também, cara. Você vai e apareceu aqui do nada. Isso foi quarta, Bruna. Cheguei aqui e já falou, você vai participar no podcast. Tá bom, vambora, vambora. Tem união? Não, não tem. Então, vamos participar do podcast. Mas aqui as coisas acontecem assim, gente. Pra vocês entenderem, aqui tudo é extremamente dinâmico. Não, aqui tudo é bem planejado. Mas quando sai do plano, a gente tem uma resolução. A gente tem uma resolução. E aí foi o mercado, cara. E aí o empreendedorismo, né, começou a surgir. Aí abri uma empresa de imóveis planejados. Aí comecei a dar mentoria pra outros empresários do setor. E aí eu comecei, além da mentoria, começou a surgir oportunidade pra palestrar em alguns eventos. E o negócio começou a crescer. Até que a minha esposa, a Mariana, que ela vem do segmento bancário, né, por 25 anos, de Itaú. E recebeu uma proposta pra abrir uma corretora de investimentos aqui em Santos. Ela abriu a corretora, depois recebeu uma outra proposta de uma outra corretora, que é o GAXP. E ela aceitou, né, essa proposta deles. Abriram um escritório aqui no nosso prédio, né. Inclusive ela tá só aqui em cima da gente. Alguns andarzinhos lá pra cima. Exatamente. E nesse meio de gestão financeira, nós abrimos um braço, que é hoje da Santê Investimentos, que é uma escola de educação financeira. Então, bem pra base, pra quem não tem conhecimento. E aí, tipo, é isso. Eu acho que eu vejo esse ponto, né. A educação financeira, assim como, eu acho que, eu posso estar enganada, mas a educação base, hoje, ela não é, ela não tem essa conexão, né. Então, assim, você vai aprender matemática, você vai, mas não tem uma conexão com a vida real, né. Claro que depende de professores, de metodologia, depende de pessoas fazerem o diferente. Eu sei que tem muitos professores maravilhosos por aí, mas não é uma condição ainda obrigatória, né. Então, acho que a gente sofre muito num país que gera muita economia, né, tem um desenvolvimento de economia, mas não tem essa educação para administrar, né. Mas isso já é proposital, né. A gente já não tem. Pra consumir, é, pra consumir. Mas eu acho que daqui pra frente, né, pra todos os níveis. Antes, a gente olhava, falava assim, ah, investimento, ah, é aplicação, não, é poupança, poupança é mais seguro que eu posso pegar e tirar, não sei o quê. E agora, não, a gente vê que qualquer pessoa, com o mínimo de conhecimento ali, consegue fazer uma poupança, não qualquer, né, gente. Vamos ser realistas, estamos no Brasil, tem muita pobreza, mas, é, em algumas camadas a gente consegue preparar, né, pessoas pra isso. Eu ia até falar assim, a gente tem ainda muita crença no, né, da população, que investimentos é só pra quem tem muita grana, só pra quem é milionário. E não é assim, você pode investir 200 reais por mês, você pode investir 100 reais por mês. E sabe o que eu vejo? É uma coisa assim, é educação. Sim, é isso. Porque, às vezes, você vê uma pessoa que é, ganha um salário mínimo ali a vida inteira, né, só em trabalho base, simples e tal, mas ela tem a casa própria, ela tem o carrinho dela, ela educou os filhos. E tem pessoas com muito, tipo, filhos, herdeiro de gente aí, você vê, meu, podia ter feito, estudado fora, podia ter construído, podia ter criado e devolvido alguma coisa, né. Faz e, na verdade, ao contrário, destrói tudo aquilo que ganhou, né. É, e justamente por não ter essa consciência, essa educação, realmente, que é a base financeira. Então, e é uma coisa, essa educação financeira foi uma das primeiras coisas que o Davi falou, né. E, tipo assim, é uma coisa que, meu, eu acho que mudaria a vida de muita gente. Porque, meu, você entender desde o começo que, cara, você precisa ter um planejamento... Deixa ele falar. Não, pode falar, Aline. Exatamente. Eu sou público-alvo, eu sou público-alvo. É, é. A gente tá falando. Eu preciso, exatamente. Exatamente. Ele tá tentando isso, você não percebeu aí? Deixa eu falar da minha situação pra ver se vai dar. Vamos fazer uma consultoria agora pra ver se dá certo. A gente fala sempre de endividamento inteligente, né. Porque muitas pessoas acabam, assim, se endividando de forma totalmente, como eu falo assim... Desqualificada. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, assim, o que é um endividamento inteligente? Cara, se você vai comprar sua casa própria, esse é um endividamento inteligente, né. Você destinar um recurso do seu salário, um percentual de um recurso do seu salário, pra comprar sua casa. Pra comprar, talvez, um mês de automação. E aquela lenda... Não sei se é lenda. Eu acho que pra quem tem muito dinheiro, muito, muito, não vai fazer falta. Tudo bem, você quer viver de investimento e morar em 50 lugares diferentes. Mas, assim, até eu vi, acho que foi a Nath Finanças que falou isso esses dias. Falando sobre essa questão de fazer o endividamento a seu favor, né. Então, você vai assumir dívidas. E aí, foi falando, criou-se uma cultura de que é melhor você não ter a sua casa financiada por 30 anos, 40 anos, sei lá quanto, que é melhor você poupar e pagar um aluguel. Então, mas em qual nível é essa realidade, né? Não é pra todo mundo, né, Marcelo? Complei pra Nath. Cara, não é pra todo mundo, porque precisa entender exatamente o que você falou. Essa questão de qual que é a realidade dela, né. Você precisa estudar a pessoa. Qual que é o comportamento dela. Hoje, muita gente até fala na questão de... Pra você ser um poupador, tem que mudar a mentalidade primeiro, né. Pra virar a chave de você conseguir poupar dinheiro, você economizar... É modelo mental, né. É modelo mental, tá. Então, a gente não fala só a questão de você economizar, né, de você saber investir. Mas é uma mudança de comportamento e mentalidade. Porque não adianta a gente ensinar, treinar você, só que o seu comportamento e sua mentalidade continuar sendo aquela mentalidade de comprar pizza, né, 60 reais, 120 reais. Todo dia. Ai, Bruno. Todos os dias. Não pode. Não pode. Pode mesmo. A ideia não é ganhar mais. Você não tem que chegar e falar, ah, vou ganhar muito dinheiro. Porque se você não se controla, vamos supor, com o salário mínimo... Nossa, Bruno, vale matar o venda... Nem termina essa frase. Se você tiver 10 mil reais, você também não vai se controlar do mesmo jeito. O negócio é você ter que saber poupar, saber gastar. E assim, eu passei muito por isso, né. Eu tava contando aqui, eu tive startup quando eu tinha 26, 25 anos. Não, pior que... Eu gostaria muito que fosse ontem, mas não é. Fiquei em choque essa semana com a quantidade de idade que eu tenho. E eu, quando eu tinha 25 anos, eu ganhava mais ou menos isso. E eu, tipo assim, porque eu tava startup, meu, negócio incrível e tudo mais. Tecnologia. Tecnologia, eu era programador. Nossa, que momento incrível. Eu tinha empresa com 20 pessoas. Programador é o novo médico, né. É, dessa geração. Da minha geração. Você não vai falar assim, eu não vou falar que meu filho seja médio. Eu vou falar que seja programador. Porque, e aí, meu, eu vivia nesse... E assim, quando eu ganhava 1.500, era a mesma coisa. Quando eu ganhava 5.000, foi a mesma coisa. Quando eu ganhava 10, exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que ser mão de vaca. Nunca passei por... Não é mão de vaca, né. É ser consciente, cara. É, exatamente. Ser consciente. Mas vocês passam vontade? Pra economizar? Olha... Seja realista. Depende, né. O que que seria passar vontade, né? Ah, sei lá, vai. Tipo, você quer comprar um... Você quer comprar pizza. Ah, não vou, porque eu tô precisando. Mas eu, assim, desculpa te cortar que você que é um especialista. Pode falar. Mas eu tô falando a minha ideia e o que eu vivo, né. Tipo assim, a questão é... Em um momento da sua vida, você vai precisar passar vontade. Pra você chegar no ponto que você não vai precisar mais passar vontade. Eu digo assim, imagino eu. Porque se a pessoa não é educada financeiramente e ela tem um X, ela gasta tudo aquilo. Então ela precisa se educar. Então ela vai começar a passar um pouco de vontade. Não sei dizer assim, se o cara come pizza todo dia, ele tem que passar vontade de comer pizza uma vez na semana. É isso. Por isso que eu falei. Se o cara vai no shopping e gasta o dinheiro todo, ele tem que passar a vontade. Passar a vontade, isso aí. O ano inteiro. Então, tipo assim, em algum momento você vai passar um pouco de vontade, pra depois lá na frente você colher o fruto e, tipo, nunca mais passar a vontade. Trazendo pro futebol, a gente pode falar assim, né. O cara que treina todos os dias, acorda cedo, treina todos os dias, se dedica. Quando chega no dia do jogo, ele vai ter uma performance melhor. É a mesma coisa, né. A gente pode ir trazendo pro lado do investimento, seria isso. Você saber poupar, ser inteligente e trabalhar com o seu dinheiro, no final ali de uma jornada de X anos, você não vai passar a vontade. Tá. Pra você chegar nesse estágio, quando você tava construindo essa, a sua vida de investimentos, que tipo de renúncia, assim, você acha que foi significativo pra você? Vamos lá, renúncia de viagens, né, viagens, é, renúncia, renúncia de não ter uma vida tão, um lifestyle tão, é, uma vida mais caseira, mais filme em casa, né, uma vida mais tranquila. E aí foram assim, ó, e assim, Nath, eu posso te falar, foi uma questão de cinco anos, a gente conseguiu mudar a nossa realidade financeira. Sim. Porque com os cinco anos... Até então vocês estavam ali, tipo, ganhando bem, mas vivendo bem e curtindo a vida. E sem tanta segurança financeira ali guardada. Exato. Segurança financeira era básica, básica. Só que quando a gente voltou a olhar pra uma reeducação financeira, a gente volta ao quê? A gente começou a estudar, a gente começou a ler mais, a pandemia ajudou muito pra isso. Você sabe que eu acompanho vocês desde que tudo começou, né? Ah, é? Porque eu já conheci a Mari, que era amiga da Simone. Ah, que legal, não sabia. É, uma vez a gente saiu, meu, a gente já foi no australiano junto, você tava num rolê, jogo no Brasil. Dá pra ver que ele lembra. É. Olha a minha cara. Dá pra ver que ele tava lembrando bastante. Eu acho que era a Copa. É que eu tenho uma memória fotográfica... No australiano? A gente... Tá, ela não quer ir lá em cima? É. Ah, acho que você lembra. Eu tenho foto com vocês. Eu tenho foto com vocês hoje. E aí, não sei, eu conheci a Mari. Eu conheci a Mari através da X. Assim, conheci em eventos, aí a gente teve alguns aniversários, algumas coisas assim, junto, que a gente sentou perto, ficou conversando, e a gente se seguia no Instagram. Eu sigo ela, não sei se ela não sai. Mas eu vi, eu vi a transformação da Mari. Tipo, quando ela saiu do banco e começou a falar sobre, dos primeiros vídeos até os de agora. E foi mais ou menos, acho que quando eu tava fazendo a minha transição, talvez um pouco antes. Eu comecei em 2020... 21? E aí, não sei, quando foi a da Mari. Mas assim, tipo, eu sei que vocês começaram real. Tipo, é uma vida real, não é uma vida fake. E quando a gente tava falando de renúncia, quais as renúncias que você teve no futebol? Quando o Marcelo falou algumas, e você, pra se tornar um jogador de futebol profissional? Quais são as suas renúncias? A gente tem que renunciar à vida que todo adolescente e criança tem, entendeu? A gente acaba perdendo muita coisa. É uma infância diferente, né? Sim, sim. Por mais que eram responsabilidades diferentes e é outro mundo, porque diferente do que é hoje, né? A responsabilidade hoje é maior, mas eu fiz bastante coisa de criança, brinquei muito e tal, mas também, tipo assim, é... Mas eu cansei de chegar em casa e ir empinar a pipa com os amigos à noite. Só correndo pra lá e pra cá, assim, tal. Não vendo a pipa de noite. Porque eu tava treinando de manhã e à tarde, entendeu? Uma lanterna. Então, tipo assim, é... Vai indo. Já chegou a época que a gente saía com ônibus pra ir jogar torneio, ficar uma semana ou 15 dias, passava em frente à praia ali pra ir pegar a estrada, aí tava toda aquela quermesse montada e tal, né? E tipo, olhava e falava, cara, mano, vou vir um dia. Porque quando eu era moleque adolescente, é, tu frequenta e tu vai. Mas é a coisa que tem a acontecer. Pegava ninguém, né, Davi? Hã? Na adolescência pegava ninguém, não dava nem tempo. Não. Oi? Vai comprometer a pessoa aqui no meio do podcast. Não, depois, voltou adulto pra cá. Quando eu era adolescente, pegava ninguém, então, né? Não precisava trabalhar, você jogava bola. Então, e... Não é essa forma de jogador, eu acho. Exatamente. Mas ele é de outra geração. Até mesmo, é... Sair e ir pra discoteca, essas coisas. É, então, eu fazia, mas tipo assim, é... Eu saía e quando eu voltava, no outro dia eu tinha que treinar. Então, tipo assim, era difícil. Então, tipo assim, fazia mesmo quando não dava mais. Pô, eu quero sair, a galera ia sair e saía. Mas, tipo assim, ter aquela vida, assim, é diferente. E hoje, a gente falou do passado, né? Mas e hoje você faz o quê? Vamos esclarecer também que a gente não falou o que o Davi fez hoje. Eu já tava fazendo a colinha aqui. Você tem uma coisa pra contar pra quem tá vendo? É... Que todo mundo precisa saber, né? Um trabalho que você faz. Ah, hoje... Eu acho que é assim, embora você faça um trabalho fantástico, né? Você soube construir a sua carreira e o pós-carreira, né? Trabalha ainda com futebol, né? Com agenciamento. Mas você tem um outro tipo de trabalho que inspira muita gente também, né? E como você chegou? Então, conta o que você faz, como faz. Então, até a gente... Ah, hoje a gente tem a ONG, né? Futebol Contra o Câncer. E a gente tá trabalhando no projeto Paralelo, que é o podcast. Como foi fundada a ONG? Eu vou explicar. Pra chegar na ONG, eu já, antes de conhecer a pessoa que me ajudou a criar a ONG, eu já pensava em alguma coisa. Por quê? Porque quando eu terminei, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a carreira de jogador, eu não terminei porque, tipo assim, ah, eu vou terminar, sentei com a minha esposa, conversei e tal. Não, foi meio que eu tomei uma rasteira e acabou, entendeu? Então, tipo, tive que parar e parar. Então, não é fácil. Não foi fácil. E até hoje não é fácil. Não faz tanto tempo assim, mas também até hoje não é fácil. É uma perda, né? Porque foi uma vida vivendo isso. É um luto, né? E você também comentou de não vejo futebol e tal. Eu também não vejo futebol. É muito raro eu ver assim, sentar e ficar vendo. Porque, querendo ou não, às vezes eu me enxergo. Às vezes eu falo, caramba, eu não acredito. Como que pode ter acontecido? É complicado. Acessa, né? Seus gatilhos. É, então. Então, tipo assim, eu já pensava em fazer alguma coisa, não voluntária, mas, pô, vou tentar fazer alguma coisa de futebol, uma escolinha, ajudar a molecadinha e tal, essas coisas, entendeu? E aí, como que a gente chegou na ONG foi? O Juninho, que mora lá no Paraná, um menino que eu já conhecia há muito tempo, através do meu cunhado, ele sempre me acompanhou, que o meu cunhado é lá do Paraná. Sempre me acompanhou. A gente trocava muita ideia, que ele gostava muito de futebol, mas não virou jogador, não trabalhava com outra coisa. E ele, ano passado, ele contraiu um câncer, né? Ah, foi tudo ano passado? Foi. Ele contraiu um câncer no ano passado. Na verdade, na virada de 22 pra 23, dezembro, ele me ligou e falou assim, pô, mas levei minha mãe no hospital, tu não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ele, pô, ela tava com câncer na cabeça e tal. A gente não sabia. Tipo assim, passou um tempo, ela logo faleceu. Tipo, em dezembro, na virada do ano. Aí, virou o ano, em janeiro, ele descobriu o câncer no estômago. Ficou mauzão o ano inteiro. Aí, eu peguei, pedi pra um amigo meu, Hudson, que jogou bola no São Paulo, cruzeiro e tal. Você não conhece, porque não gosta de futebol. Esse nome não é estranho. Mas é, jogou no Santos. É um cara... Ele hoje é ex-jogador, a gente trabalha como agenciamento também. Mas é um cara top. Eu pedi pra ele assinar uma camiseta do São Paulo, pra mim, pra mandar pro Juninho. Pronto, meu marido já vai querer. Ah, meu Deus. Aí, ele assinou, autografou e tudo, fez um vídeo, e eu mandei pro Juninho. Aí, chegou lá, o Juninho, pô, Davi, eu tô fazendo tratamento no hospital lá do Campo Morão, lá, é meio que... A gente fica meio que no relento ali, chega de madrugada, pra gente poder fazer alguma coisa pra arrecadar o dinheiro com essa camiseta, pra gente tentar ajudar, né? O hospital ou alguma coisa. Aí, foi daí que foi surgindo a ideia. O próprio amigo, o seu amigo, que tava com câncer, teve essa ideia. Aí, eu falei, beleza, vamos e tal. Aí, ele, ah, mas eu não gosto muito de ficar aparecendo, nem nada. Eu falei, não tem problema nenhum. A gente vai fazendo. Aí, a gente foi indo, construindo a ideia, fomos pesquisando na internet como que fazer e tal. Aí, a gente pegou e criou o nome, criou a logo. Eu fui atrás de um site, a gente achou um site que organiza, tipo, rifas e tal, né? Pra fazer uma coisa oficial, que roda junto com a, acho que, Loteria Federal e tal. E aí, a gente começou, montou essa base. Aí, entrou o Antônio, que hoje é o sócio na parada toda. Me ajudou com essa orquestra tudo, fez toda a ligação dos pagamentos e tal. E o Juninho foi ficando muito ruim, 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 até que chegou dia 30 de dezembro, ele, infelizmente, faleceu. E, antes de ele falecer, a gente teve a ideia de criar o podcast. Por quê? Porque o projeto, tipo assim, é, não vou ficar falando nomes, mas, assim, a galera do futebol, muita gente que tem muita grana aí, que joga mesmo e tal, falava, pô, da hora, cara, vamos fazer esse negócio, vamos fazer acontecer, pô, que da hora, isso aí, vamos, eu tô junto, eu tô junto, eu tô junto, e depois nunca mais nem respondeu uma mensagem, entendeu? Então, tipo assim, ficou muito no boca a boca, pô, me ajuda, aí você ia lá, comprava um número, outro comprava, outro pedia pro outro, aí chegou uma hora que encalhou, entendeu? E aí, a gente tem os altos e baixos da vida, né? E eu já não tava aguentando mais, tipo, eu ir lá e comprar número, o Antônio ir lá e comprar número, e a gente fica pedindo, pô, por favor, por favor, eu falei pro Antônio, pô, cara, não tá dando mais, mano, vamos abandonar isso e pronto. Aí foi quando a gente criou a ideia do podcast, por quê? Porque o podcast é uma coisa que tá em ascensão, todo mundo gosta, a galera tá curtindo, é uma coisa mais jovem, um papo da hora e tal, e a gente fazia o podcast pra falar sobre tudo, não só sobre câncer e doença, e... E tem o mesmo nome, futebol.camp? Não, tem outro nome. Fala aí já, aproveita. Não, então, eu não vou falar, porque a gente tá em transição de nome, porque a gente teve um problema... Mas depois a gente vai escrever aqui embaixo desse vídeo com o link, tá bom? Depois a produção, que é a mesma, depois a produção, que é a mesma, a gente grava aqui, né? Legal. E você lembra como que a gente chegou aqui, né? Sim. Ele que recebeu a gente, a gente contou a história. Então, aí a gente, a gente criou o podcast pra quê? Pra gente trazer pessoas aqui importantes, da cidade, do futebol, e muita gente importante, pra que a gente fale sobre a vida da pessoa e sobre tudo, e no meio do podcast a gente divulgue o futebol contra o câncer, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que vai ficar ali pra sempre, gravada, e toda vez que a pessoa for lá entrar, então, isso alavancou um pouquinho o projeto. Já, desde que vocês começaram, você já viu algum resultado? Sim, sim, eu vejo que a pessoa, a galera tá acompanhando mais, a galera tá entendendo mais o que que é, pô, igual eu te falei lá. Arrecadação, teve mudança, teve melhoria também? Sim, sim, teve. O TikTok lá, que o Antônio falou, ah, vou abrir um TikTok, eu não sei o que, eu falo, isso aí é palhaçada e tal, ele, não, pô, tá mudando muito, minhas filhas são adolescentes, elas gostam e tal, pô, ele criou o TikTok num sábado, no domingo deu 4 mil visualizações, na parada, entendeu? Foi muito louco, assim. Peraí, o Antônio não faz dancinha no TikTok, eu não tava sabendo dessa história. Não, não, não. É porque o TikTok não tava só isso. Porque eu achei que era essa palhaçada aí. Eu achei que era isso aí. Quando começou era isso, mas agora tem muita gente colocando conteúdo sério lá, né? Não. Gente, só pra vocês entenderem, eu tô falando isso, um dia vocês vão conhecer o Antônio, que ele vai vir aqui pro podcast. Na hora que eu imaginei o Antônio dançando, fazendo dancinha no TikTok, rodando super sério. Então eu cremei, eu não vou entender. Essa imagem eu preciso parar agora e procurar. Colocar na tela, né? Põe na tela. Então, aí foi assim que a gente criou, a gente fez o podcast, a gente já fez um com a Lude, foi muito da hora. Foi bem legal. A gente já fez um também com o Fábio, que ele tem uma empresa aqui em Santos, tem a Burgerama, tem a Movie Games, também é uma história incrível. Um cara que vendia amendoim na praia. Hoje é um cara, um empresário muito reconhecido na área do games. A gente já tem jogador de futebol pra vir, a gente já tem um ex-jogador também que hoje joga game, eu não sei como é que é, porque eu não manjo isso, mas joga game na internet, junto com o Neymar, com os caras todos e tal. Então, tipo, a gente já tem uma galera pra vir, pra ajudar. Que dá visibilidade e o retorno. Exato. Pra alavancar aí o projeto. E a ideia é a gente conseguir fazer com que a ONG vá pra frente, entendeu? E aí essas arrecadações que vocês fazem, vocês direcionam pra alguma entidade específica, pra tratamentos individuais, como é que você faz? Então, como que é um início ainda, e a arrecadação não tá sendo muito, é pouco, é bem baixa, o que a gente tá fazendo? A gente tá primeiro estruturando a ONG, porque... Investindo, né? Reinvestindo pra ter... Porque o que que precisa? Igual quando a gente foi abrir, a gente não tinha ideia suficiente, mas tipo, pô, pra você abrir uma ONG custa, tem gente por trás que tem que trabalhar. Processo administrativo, é. Entendeu? As pessoas, por mais que eu quero fazer um trabalho voluntário, uma coisa assim, um 0,800, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que receber. Tem alguém pra atender. Isso. Entendeu? Então tem um custo. Tem uma gestão administrativa ali, né? Antes da doação, Exatamente. Então, tipo assim, a gente tá organizando isso, já tem ações pra gente fazer dentro do hospital, junto com outro projeto que a gente já organizou. Então, tipo assim, esse recurso também foi pra isso, já teve recurso que a gente no final do ano disponibilizou pra uma outra ONG fazer um projeto com criança e tal. Então, tipo assim, a princípio a gente tá administrando dessa forma. Legal. Mas a gente tem nossas ideias, tem o nosso estatuto e tudo, que aí pra frente a gente vai... Ampliar as ações. Isso, exatamente. É uma ação muito legal. Sim, eu e a Natália, a gente entende o que é essa situação de estar do outro lado, né? Da família, né? Da família, a gente passou por isso, há pouquíssimo tempo. Então, a gente entende a nível de importância que são esses projetos, porque é uma situação difícil, é uma situação que envolve todo mundo, né? Eu falei, gente, eu sou uma pessoa super calma, eu sou uma pessoa super calma. Todo mundo me conhece aqui, eu sou super, super, super calma, eu não me estresse nem nada. Mas a única vez na minha vida que eu realmente me estressei, eu estava socando a parede de um plano de saúde. Literalmente, no meio de uma galera ali, de cem pessoas numa fila, e eu estava literalmente socando a parede, berrando, chamando polícia, caraca, por causa que minha mãe não estava sendo atendida. Então, assim, é uma situação, quando a gente falou, podia ficar relento, eu vejo isso, e é uma coisa muito complicada. Eu acho que, assim, a gente ainda é de uma camada privilegiada. Sim, em total. Tem uma galera pior que a gente. Sim, a gente passou por problemas com o plano médico particular. Sim, sim, sim. E tem pessoas que passam por isso, né? Eu tenho pessoas que passam por isso. Sem estrutura nenhuma. A mim passando por isso, no SUS, e que não pode esperar o tempo, né? Tipo, sabe que vai ter o tratamento, mas dependendo do estágio ali, você não pode esperar uma semana, 15 dias, um mês, enquanto, né, quem dirá, quatro meses, né? Já falei uma coisa assim, da minha família, eu fui fazer aquela cirurgia para tirar a miopia, né? Pelo SUS. Ficou dois anos para conseguir fazer, né? Aí, demora seis meses para chamar para fazer o exame. Aí tem que fazer os exames, começa tudo de novo. Aí perde, começa tudo de novo. É bem complicado. Então, se não tiver realmente iniciativas como essa, é claro que muita coisa, a gente sabe que é responsabilidade da gestão pública, né? A gente, enquanto sociedade, eu acho que temos e fazemos e cada vez mais fomentar mais pessoas para realmente se unir, fortalecer e devolver para a sociedade de alguma forma, né? Eu acho que é para isso que a gente trabalha e vive, né? É dividir. Então... E a ideia da ONG também não é só também cuidar das pessoas, é também trazer, de repente, uma alegria, um alento, alguma coisa, porque, tipo assim, a gente pode, com o tempo, a gente pode fazer um evento, a gente pode fazer um evento aqui, trazer gente importante para participar, pô, então, tipo... Fala de outras coisas, né? Exato. Porque quem está vivendo a doença não quer falar só da doença, né? Exatamente. Pode fazer um projeto, pode fazer um projeto de futebol com uma escolinha, com crianças que já teve câncer que pode estar agora fazendo uma atividade física para fazer uma inclusão, porque a criança até gosta de futebol, mas, pô, está ali, depois que passou todo aquele problema, não vai se enfiar numa escolinha qualquer, porque vai ter os amiguinhos que vão se dizer assim que são normais, um exemplo, entendeu? Então, tipo assim, é... Tem tudo... E vai ter que ter um cuidado especial, né? Uma atenção diferente até... Sim, tem, 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 tem tudo isso. E, tipo assim, a gente vai caminhando e não é fácil, é bem difícil, mas a gente vai devagarzinho, Deus vai abrindo as portas, igual foi a gente chegar aqui, né? Que foi uma história incrível depois que a gente já tinha conhecido vários lugares. Acho que é super legal porque a gente fala muito sobre você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sim. Eu falo muito sobre sincronicidade, porque eu... Tudo que aconteceu na minha vida, claro, foi um desejo meu, vontade minha, verbalizado, né, em ações ali, mas eu tava falando isso no almoço, até com a Érica, que veio aqui almoçar comigo. Eu falei, você tem isso? Porque até no meu trabalho, desde toda a transição que eu fiz, todos os clientes que eu atendi, eu... Das centenas, tinham duas pessoas que eu atendi que foram incompatíveis comigo e que eu percebi desde os primeiros dez minutos de conversa. Fiz o meu trabalho, tudo, mas eu falei, hum, isso aqui não é muito legal. E eu acho que é isso, os caminhos vão se abrindo, né? As pessoas que estão realmente dispostas a contribuir e colaborar e tal, elas vão chegando de uma forma que você nem imagina. Então, eu acho que é legal você contar essa situação, como você chegou aqui. Daí da atração, né? É isso aí. Só falando uma coisinha antes, que nem... Eu sempre fui muito ajudado, porque eu já morei quase em todos os continentes. E todos os lugares, eu sempre fui muito ajudado. Deus sempre mandou alguém pra ajudar a gente, eu e a minha esposa. Pra ser família, né? Exato. A gente não existia família. Exato. E aí a gente sempre retribuiu da nossa forma. Por exemplo, eu morei na África por quatro anos, na África do Sul, na época da Copa do Mundo, né? Eles até tentaram me naturalizar pra disputar a Copa do Mundo. Qual ano agora? 2010, quando foi a Copa do Mundo, né? A gente morou lá por quatro anos. Meu, quando eu fui embora de lá, a gente teve problema no shopping, porque a gente morava, no shopping embaixo, o nosso apartamento era em cima. A gente teve problema porque criou uma fila de gente lá embaixo. Pra se despedir? Não, de todas as doações que a gente fez. Ah, caramba. Por quê? Porque a gente sempre dava coisa. Minha esposa dava roupa pro pessoal do clube lá. Então, tipo assim, os caras veneravam a gente. Tudo que a gente podia fazer, a gente fazia. Então, tipo assim, quando a gente foi embora, eu falei pra ela, não, vamos mudar um montão de coisa e deixar aí. Então, a gente deixou o pessoal, o que que é isso aqui? Não, a gente pode, é tudo doação lá, ela fazia uma fila assim pra andar. Então, tipo assim, foi na África. Em Johannesburgo mesmo? Isso, foi na África, foi na Finlândia, foi uma porrada de lugar e a gente fez isso. Então, tipo, a gente sempre ajudou, a gente sempre retribuiu. E eu sempre tive essa vontade de retribuir, entendeu? Tem até um ditado que eu não lembro agora, que fala, né, tem uns que ajudam e outros que são ajudados. Eu prefiro sempre ajudar. Eu gosto de dar o presente pra você e te ver feliz, entendeu? Você fica muito mais feliz ajudando, né? E te ver feliz. Eu sou muito mais feliz ajudando do que não. Então, tipo assim, eu prefiro isso. Então, chegou num ponto, agora, que a gente não consegue mais fazer com o futebol porque eu não tô mais ali na atividade, que eu falei pra minha esposa, eu falei, pô, mas eu quero retribuir, vamos fazer e vamos fazer acontecer. Porque a gente, fazendo isso, a gente também ganha. Com certeza. Sim. É bíblico isso, né? Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado e é muito mais feliz você ajudar alguém, né? Do que você receber um presente. É muito mais feliz você dar o presente. Mas você tinha me feito uma pergunta que eu esqueci. É como você chegou aqui. Ah, tá. Aí, como a gente criou o podcast, eu tava num supermercado, o Antônio tava nos Estados Unidos e o Juninho tava na época internado. Eu tinha conversado com ele do podcast e aí eu falei pro Antônio assim, cara, eu quero muito fazer um podcast, eu acho que a gente, fazendo um podcast, a gente vai continuar dar um up no projeto, a gente vai continuar respirando e tal, até mesmo porque você criando um novo ambiente, fazendo novas coisas, te anima pra fazer mais coisas, entendeu? Aí ele, ah, demorou, então fechou. Aí ele, nos Estados Unidos, eu falo assim, mano, eu vou te mandar uns equipamentos, você dá uma olhada aí, vai vendo, pra ver se é mais barato, se dá e tal, não, tá bom, a gente foi trocando ideia e tal, no decorrer dos dias, aí ele voltou, quando ele voltou, eu falei pra ele assim, cara, eu acho que a gente deve buscar um espaço, alugar alguma salinha, que seja lá na cidade, que tinha salinha por 500 reais, falei, cara, a gente fica lá, não tem problema nenhum, pra gente ter um ponto de partida e um lugar pra gente gravar um podcast. E o comprometimento até, né, pra sair de casa, do telefone. Até mesmo porque pra gente é difícil, eu tenho minhas obrigações e ele tem as dele, ele trabalha em São Paulo e tal, então tipo assim, é bem complicado a vida dele. Então tipo assim, aí a gente começou a procurar lugares e tudo mais e tal, aí fomos vendo estúdios do podcast que tinha aqui pela cidade, a gente viu uma porrada, uns 5, a gente já tinha até onde ficar, e aí ele falou assim, pô, mas eu queria que você conhecesse um lugar aí na Costa, ali, o Juiz, o Juiz, você não sabe não o que era Juiz, aí, não, é sério, porque eu te falei, eu conto com você, eu sou internet zero. O mais legal, ele me chamou pra tomar um café no posto de gasolina, eu falei, pô, mas tem café aqui. Aí, aí, aí eu cheguei pro Antônio e falei assim, pô, não, aí o Antônio falou, meia, ali na na Costa, aí tem o posto de gasolina, né, tal, a gente vai ali, toma um café, tal, e depois eu te mostro o lugar, eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fomos lá, tomamos um café, tal, tal, e aí a gente veio conhecer aqui. Aí, quando a gente subiu, olhou, conversou, você atendeu a gente, a gente parou. Atendeu bem, né? É, aí eu falei, mano, o lugar aqui é fantástico, aqui é mágico, é top, e ele queria vir pra cá, não agora, quando a gente veio, mas mais futuramente, porque a gente precisava do estúdio. E ele queria vir pela energia, pela galera que tá aqui, que ele falou, mano, isso aqui é uma conexão muito grande, tu não conhece, você vai conhecer um, vai conhecer outro, aí um ajuda um, ajuda o outro, e assim vai indo. E aí, isso vai dando energia, e foi, ligou pra gente. Falei, beleza. Aí a gente veio, olhou, conheceu tudo, tal, tal, aí quando a gente tava, no meio do caminho ali, não lembro, tal, aí a gente comentou do podcast, aí você assim, pô, cara, que da hora, pô, aí, reformou há pouco tempo, tem uma salinha lá, vocês podem usar, aí um olhou pro outro, um quê? Aí ele, é, tal, eu falei, mentira, aí eu olhei pro outro, eu falei, pô, mas tu falou que não, não, aqui não tem, aí tu, não, tem sim, a gente fez, eu falei, mentira, vamos lá olhar, a gente veio olhar aqui, aí a gente se olhou, aí eu olhei pra ele, falei, mano, a gente tem que ficar aqui, cara, tem que ficar hoje, aí você falou, ah, mas e o propósito, eu falei, não, é porque a gente é uma ONG, assim, assim, ah, fechou, aqui a gente tem o nosso projeto da ONG, não sei o quê, então tá bom, não tem mais o que conversar, a gente vai ficar aqui, entendeu, e aí a gente foi desenvolvendo a ideia de ficar aqui, e a gente começou a ficar desde o ano passado, acho que outubro, sei lá, outubro, outubro, um pouquinho antes, e agora vocês vão até ficar com o Entendo Mais, no começo vocês estavam bem de vagarzinho, agora participam dos eventos, Antônio participou do campeonato de sinuca, perdeu, perdeu o feio, perdeu o feio, ele tá me ensinando sabe pra mim, o primeiro que teve quando a gente tava aqui, ele, pô, vamos lá participar do sinuca, falei, vamos, a gente pegou, foi ali fora, um dia depois de trabalhar, de conversar tudo, ele, vamos jogar no sinuca, aí primeiro a tacada que ele deu, eu falei assim, eu não vou participar com o dia não, eu brinco com ele, pô, a gente só vai vir brincar, falei, não, ele sabe que é brincadeira, né, Antônio vai ficar bravo comigo, aí tipo assim, o dia que der a gente vai vir participar, a gente tá vindo mais, é um objetivo nosso mesmo, vem mais, ele mesmo falou, pô, vamos ver se a gente consegue se comprometer de vir mais, porque a gente consegue interagir mais com a galera, mas que nem aqui, vocês já ajudaram muito a gente, com tudo que a gente tá tendo, a estrutura, e também, pô, várias conexões que já teve, o Diego, que já participou aqui, quando eu fui ter reunião com ele ali, cara, eu olhei pra ele e falei, mano, eu te conheço, cara, ele, não, tá louco, falei, você estudou onde? Ele, no Santista, falei, pô, mano, eu estudei no Santista, a gente estudou junto, é método, é método, é método, é método atrás de método, é tão bom, é método, é muito louco, então tipo assim, vai abrindo portas, mas ao mesmo tempo, é aquilo que você falou no início, a porta não abre, se você não for lá e tal, entendeu? Se você olhar e falar assim, pô, essa porta aqui será que é minha? Mas se você não tentar abrir, ela não vai abrir nunca, entendeu? Então tipo assim, a gente tá indo, é um projeto ainda muito verde, é um projeto ainda que tem que trabalhar muito ainda e tal, mas assim, é gostoso você estar nesse processo. E falando cada vez mais, né, que a gente, eu falo que quanto mais a gente assume o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, mais as respostas vão chegando, né, e às vezes até modificam, você tinha uma ideia tímida e as coisas vão tomando proporção, né, isso é realmente a força da comunidade, né, que é uma das nossas palavras mais faladas ao longo do dia. Com certeza. A gente aqui faz, a gente gosta de estar junto, né, é uma coisa muito louca. e todo mundo que chega aqui e fala, ai não, eu sou uma, né, que eu falo, eu vim pra trabalhar pra mim aqui, e cheguei trabalhando. As duas pessoas que estão aqui, vieram aqui como cliente, a gente não trabalhava aqui. Eu trabalhei aqui por seis meses, daqui, na verdade, eu não era cliente, eu não trabalhava aqui, aí depois que eu virei trabalhador da equipe, mas aqui a gente gosta. Aqui é assim, não faz tanta amizade com o time que daqui a pouco você tá trabalhando. É, gente, acontece. E você vai trabalhar sem ganhar nada, porque a gente gosta mesmo. Sabe uma coisa que eu peguei, que ele falou, bem legal, que assim, pra você ter novos resultados, né, pra conseguir com que a empresa conseguisse prosperar, ele precisou se colocar em entrar novas experiências. Sim, novas conexões. Novas conexões. E espaço físico, né? Como faz diferença? Se você não fizer network, se você não se colocar com novas conexões, em ter essas, viver essas novas experiências, pra ter novos sentimentos, você não consegue prosperar. Sim. Então, eu até li no livro que 85% dos nossos resultados estão diretamente ligados com as conexões que nós fazemos, diretamente com o network. Exatamente. E sabe o que é legal, Marcelo, você falar isso? Porque eu falo muito isso pras pessoas que me procuram pra, né, desenhar projeto, reformular negócio, transição de carreira. Eu falo, você tá procurando um cliente? Se você estiver trabalhando pra clientes que não existem, não vai acontecer nada, porque você tá trabalhando pra sua rede de contatos. Então, o networking que você faz no cafezinho é a relevância, o respeito que você tem com qualquer pessoa do seu meio, seja a pessoa que te atende na padaria, uma pessoa que trabalhou com você, uma pessoa que você estudou, que você conhece, seu vizinho. São essas pessoas que conhecem as suas características, os seus valores, formam uma imagem sobre você e são essas pessoas que vão te indicar. É isso aí. E eu não tinha, eu tinha zero clientes quando eu comecei a fazer minha transição. Boa parte, assim, muitas pessoas que estavam ali na minha rede social, nunca, ou da minha família, amigos, tem pessoas que nunca usaram o meu trabalho, mas que me indicam. E isso acontece, acontece todos os dias. Não tem um dia que no meu telefone não aparece uma mensagem de, oh, fulano me falou de você, oh, não sei quem me falou de você. Então, às vezes também, eu vejo que projeto, emprego, qualquer coisa que a gente deseja. Se a gente não fala o que a gente quer para qualquer pessoa, aí fala assim, ah, mas nossa, eu vou falar para o Davi, Davi, futebol, não tem nada a ver. Não vou falar para ele. É isso aí que vocês se enganam, né? Eu vou, eu vou, não vou falar para o Bono, tecnologia, não tem nada, não, não vou falar para ele. E nessa que a gente vai criando essa barreira de comunicação e de acesso às pessoas mais simples, eu, gente, tem pessoa que resolveu a minha vida trabalhando na padaria da escrita da minha casa. Nossa, eu falei isso? A babaca está na minha casa, ela é de discriminação, não vou falar porque esse aqui, ele não gosta de futebol, não vai entender e tal, entendeu? Um pouquinho de discriminação, a gente tem que ter... Não, mas é de tudo. Não, então é isso que eu estou te falando, né? Acaba sendo uma coisa assim, mas... Pode ser até algumas, muitas crenças que são instaladas na nossa Juntú, de isso que eu estou falando. Não fala, não fale com estranhos, não converse com estranhos. Não conta sobre seus sonhos. Não conta sobre seus sonhos. Vai dar seus sonhos. Olha os bloqueios que vai gerando isso para quando na vida adulta, na hora de você ter uma conexão, fazer um network, aí você não consegue, você está travado. É claro que você não vai falar, tipo assim, ah, eu estou pensando em um negócio e vou jogar o vento. Não, mas a hora que você já está com a mão no negócio, precisando espalhar, é a hora de você realmente começar a falar. Mas assim, agora, invertendo os papéis, eu vou te perguntar. Ele é quietinho, mas agora... Você não acha que você teve alguma dificuldade nessa transição e nessa nova carreira que você teve? No sentido que, tipo assim, muita gente que você fala assim, pô, essa pessoa acho que pode me ajudar. Não ajudou em nada. E não ajudou em nada. E aquela que você menos imaginou. Ou tipo assim, você está fazendo um negócio, aquela pessoa não quer te ajudar, mas ela vai te atrapalhar. Ou ela não vai te divulgar, ou ela não vai fazer. Tipo, igual, por exemplo, dá um exemplo que eu até já escutei. A moça que é manicure, vai lá, faz a mão de todo mundo, é muito boa, mas da família dela não faz ninguém, porque ninguém quer fazer com ela, entendeu? E assim vai sucessivamente. Sim, muito. Primeiro, tem a nossa própria barreira, as nossas crenças, o que nos limitam, é o que eu falei, eu construí meu projeto de transição, eu estava trabalhando, levou quase três anos para eu tirar da gaveta, porque eu realmente não acreditava que eu podia fazer aquilo. Só autoimagem. E assim, quando a gente vai investir num projeto, seja trabalhar num lugar, eu quero que você conte, você já contou, foi aqui ou foi antes? Do quê? Ah, foi, né? Não, foi, tá. Meu Deus do céu, gente. Foi lá na australiana. Foi lá na australiana. A gente fala tanta coisa, não, não é, porque a gente conversa tanta coisa aqui no corredor que daí eu já não sei se foi aqui na mesa ou foi lá, mas foi aqui, eu acho. O que eu passei, assim, primeiro comigo, eu não acreditava que eu podia avançar nesse projeto. Quando eu entendi que o projeto estava pronto, eu não conseguia falar sobre ele, porque eu pensava nas pessoas, nos haters, né? Nas pessoas que iam derrubar. O que vão pensar de mim? Vão falar mal? Não terem me ajudar. E vem o nome e sobrenome na nossa cabeça. Aí, o ano está na verdade. Vai ter inveja. A hora que o fulano vê que eu estou escrevendo isso, ou falando isso, ou fazendo uma live, ou dando um curso disso, vai questionar. Eu levei um tempo ainda para entender que, meu, não é para essa galera que eu estou trabalhando. É para outro, para outro público. E é bom. Eu falo que é bom ter os haters, porque a gente sabendo que eles existem, tem hora que a gente até, acho que se impulsiona mais que eu falo assim, agora eu vou esfregar na cara que esse negócio vai ser certo. E eu vou fazer acontecer. Claro que não é fácil, não é divertido na hora que está acontecendo, mas é uma coisa que eu falo muito. Você tem aquela pessoa, fala que a gente tem uma prateleira de networking, né? E algumas pessoas é para você sentar da risada, outras pessoas é para você sentar e falar de relacionamento familiar, de filho, de vida. Tem pessoas que você vai falar só de trabalho, tem pessoas que você não vai falar nada, que você só vai ouvir, porque não vale a pena você compartilhar da sua vida. e tem pessoas que você simplesmente deixa de lado. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Eu tinha, acreditava que tinha muitas pessoas na minha prateleira de networking que iam me ajudar, que iam colocar para frente, conversei com muitas pessoas. Muitas pessoas, quando eu comecei a trabalhar, principalmente no digital, chegaram e ofereceram parcerias. Ah, porque você tem isso, tem aquilo, vou investir, nananana, e de repente sumiu como uma fumaça. nem assim, de falar, olha, Nath, pô, foi muito legal trabalhar com você, apareceu um outro projeto, um melhor, maior, tô precisando de grana agora, não vai dar pra me dedicar aqui, nada. E não foi uma, nem duas pessoas. Foi, tipo, se eu for contar assim, foram mais de dez pessoas que chegaram, ofereceram, e talanana, e de repente sumiu. Isso é empreender, né, gente? Empreender é uma loucura que, assim... Pra você chegar na visibilidade, no sucesso, no que vai dar certo, ter muito documento. Se não é você pra acreditar naquilo que você tá fazendo, ninguém vai acreditar por você. O projeto foi meio assim, a gente fez o projeto, e tipo assim, pelo menos da minha parte, ninguém sabia nada, nem a minha esposa sabia do projeto, a gente fazia tudo, e ela não sabia de nada. Ela ficou sabendo na primeira vez que a gente veio aqui no podcast. Gente, ele guarda mesmo. Caraca, eu não consigo saber. Cara, eu amo. Ai, você é estranho. Abriu o celular ali, pai, e a gente pergunta por produção ali. Ele sabe, eu abri o celular ali, aí a Ana deu risada, eu falei, hoje todo mundo vai saber de tudo. Aí eu abri o celular, quando cheguei em casa, ela assim, hã? O que é isso? O que vocês foram fazer? Porque ela acompanha o juiz, ela segue o juiz, ela... Como é que vocês foram lá? A Ludmilla falando de vocês, você não fala nada pra mim? Eu não tô do céu, eu não tô entendendo de nada. Então, tipo assim, é... Eu fiz isso exatamente por esse motivo. Porque, é... Eu fiquei receoso com o que iam falar, entendeu? Porque todo mundo ia falar, pô, já tem tanta coisa pra fazer, já tem tanto problema pra resolver você, e agora você vai querer fazer coisa mais. Vai se enfiar em mais uma coisa. É, mas tipo, foi uma... Mais um desafio, né? É, foi uma coisa que tava tocando em mim pra fazer, pra ver se até mesmo me ajuda, entendeu? Às vezes a gente tá querendo fazer alguma coisa pros outros, mas a gente precisa fazer pra gente mesmo. É, aprender uma coisa nova, né? É, sair do campo normal. É. Eu queria saber como você parou aqui, porque você parou aqui. Eu parei aqui... Chegou, né? Aqui. Porque ninguém para aqui, né? É. Porque ninguém parava, mas ninguém faz. Primeiro foi pela questão de precisar sair de casa, né? Trabalhar ali em casa. Tem a gente... Tem o nosso escritório que é em São Vicente, né? Do Desmóveis. Porque hoje a empresa de imóveis ela é totalmente online. Ah, não. Então, quando o cliente precisa, a gente vai até a casa do cliente, mostra o projeto, apresenta. Só que o 90% vira online. Uhum. Até porque nessa minha jornada comercial, né? Dos móveis, todo mundo me conhece. Já vai, faz lá com o Marcelo os móveis. Vai, vai lá com o Marcelo. E a pessoa não quer nem sair de casa. Eu vou lá na casa dela, a gente, né? Come uma pizza. Faz um projetinho. Faz um projetinho e... Vambora. A gente faz o... Mas você cobra quando chama para a pizza? Ela pessoa paga pizza, né? Na casa dela. Ela... Fiquei, ó. Fiquei a... Vou chamar ele para o meu... E ela é casa. Tô precisando reformar umas coisinhas no meu escritório. E aí o Juiz se veio, né? Nessa... Precisando de um local, né? De uma base. Aí eu comecei a vir no final do ano. Falei também com o Marcelo, ele me atendeu super bem, viu? Olha, meu, recomendo. Ó, ele me atendeu super bem. E aí vim, fiz ali, né? Foi a diária. Aí da diária, falei, pô, lugar é legal, né? Vale a pena. E a gente já estava ali para inaugurar a escola de educação financeira. Aí eu falei, bom, já dá para começar ali na base, estar no mesmo prédio, ficar fácil a comunicação. Quando virou o ano, falei, bom, vou fechar o mês já. Aí eu pensei, ó, passa aí o mês, quanto que é, eu fecho. Aí comecei. Vim o mês, é quanto que é? Direto agora. Vai fazer dois meses que você está aqui. Dois meses. Você realmente quis um outro lugar além do escritório de casa e do próprio, né, da empresa. Porque eu acho que é um pouco também do que eu estava falando com vocês, com a Érica também. A gente que tem a facilidade, né? Todo mundo luta para ter a mobilidade geográfica. Mas chega um momento que a gente está tão fechado na nossa realidade ali, no nosso escritório, na vida da cotidiana, que falta alguma coisa, né? Falta esse presencial, o cafezinho, o olho no olho, ouvir outras coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Assim, coisas diferentes. Essa vivência é importante. Gente, ouvir aquilo que não tem nada a ver com o seu trabalho, para mim, é uma das coisas mais gostosas. E eu acho que é o que mais incentiva e trabalha a minha criatividade. Eu falei, uma das experiências mais loucas que eu tive aqui, e eu na época que eu ainda era cliente, eu sentei na frente de uma pessoa, a gente estava trabalhando, não sei se já contei essa história aqui. A gente estava trabalhando, a pessoa estava fazendo uma reunião na minha frente, eu estava fazendo a reunião, eu tirei o fone, terminei a minha reunião, e a pessoa continuou falando. A reunião dela demorou, tipo assim, três horas. Ela estava falando sobre milho. Ela ficou três horas falando sobre milho. Na minha frente. Ela terminou a reunião, tirou o fone. Do agro ou milho? É, na hora estava milho. O milho, e o milho, e o milho, e o milho. Fui, eu preciso tomar um café para descobrir o que quer dizer. na hora que ela tirou o fone, desculpa. Como é que faz? Você está na minha frente. Desculpa, como faz pipoca? Você está na minha frente. Assim, não tem como eu não ouvir o que você estava falando. Por que você está falando tanto sobre milho? Meu, eu trabalho, eu sou coordenadora de distribuição de uma empresa de comida, tipo, multinacional, e milho, o milho, o pó do milho, existe em vários componentes de vários produtos, tipo sachezinho, e tudo mais, que é o foco dessa empresa. e eu sou responsável pelo gestão de alguns grãos e milho é um deles, era milho, cravo, sei lá o que, só que isso influencia em toda a cadeia de produção e valores, então eu preciso entender desde a bolsa de valores que fala de água e milho, para eu entender da precificação que vai acontecer daqui a um ano. Da safra? Meu, aí eu, eu fiquei tipo, é sério que isso existe, gente? É sério que tem alguém que só fala de milho. Não, e ela me explicando que o cara que estava falando era o cara que é um dos mais especialistas no mundo de milho, e tem gráficos e projeções, eu, é sério isso, gente? E é muito louco as histórias que a gente ouve aqui, então assim, e aí nisso eu descobri que foi, descobri um negócio de perfume, que aí eu descobri que uma pessoa que eu conheço, que conheço muito por cima, trabalhava com perfume, meu, é uma coisa muito louca, assim, as conexões que a gente faz aqui, é uma coisa de conectar com outra, com outra, com outra. Às vezes, você não viveria em outro lugar, né? Você não conseguiria saber, né? Você não pesquisaria isso no seu celular, você não iria ver na TV, numa revista, você não é nada, né? aqui é assim, é o aprender todo dia. Eu acho que o diferente de estar dentro de uma empresa é que quando você vai tomar cafezinho, todo mundo fala de trabalho, da mesma coisa ali, do cotidiano. aqui é, você tá almoçando com a especialista em mapa astral, Exatamente. Aí você entra aqui, conhece um pouco de ONG, um pouco de finanças, né? E futebol, e tá tudo junto, e eu acho que isso que faz a gente ficar até mais criativo, né? Sim, não pode, não pode. eu vejo, eu vejo, às vezes eu saio de casa, eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa pra fazer, quanta coisa que eu não consigo, nananana, e pesada. Aí eu chego aqui, tô 10 minutos trabalhando, já falei com um, com outro, não sei o que, já tô outra pessoa, eu chego em casa, outra vibração. eu falo, na minha licença maternidade, eu fiquei muito tempo em casa, e aí às vezes eu vinha pra cá com o Francisco, ou sem ele e tal, conversava, eu falo, e aí, como é que você tá? Eu falo, não quero falar de mim não, fala de você, fala o quanto de coisa. Quero ouvir de outras pessoas. Me fala outra coisa que não seja mamadeira, leite, nananana, não me fala disso, eu quero saber o que você tem de novidade, conta um bafo. Eu já ouvi essa frase, me conta um bafo, eu já ouvi. Fala uma fofoca daqui, fala uma fofoca. tipo isso. Aí a amiga dela fala, sabe quem teve filho? Não quero saber. Bom, gente, e vocês que são de Santos, a gente já tá chegando quase pro final do programa, então, o que vocês mais gostam de fazer nessa cidade? Pô, o que eu gosto mais de fazer agora, cara, eu tenho gostado de correr bastante, né, tô treinando pra maratona do Rio de Janeiro em junho. Nossa, top, top. Tô treinando, tô correndo 21k aí. A maratona do Rio de Janeiro é quanto? A maratona é 42. Meia maratona, a gente já corre hoje já, é em junho, dia 8 de junho. Então, eu acho que deve ser a mesma maratona que minha irmã vai fazer. Então, não, a gente tava pra fazer uma agora, e eu falei, não, vai ser mó calor, não, não vamos, vamos pro que é no meio do ano. Afinal de contas, a gente não vive disso e amanhã precisa trabalhar. Mas a gente gosta de entrar nesses novos desafios, justamente pra poder... Ah, outra coisa que eu fiz com a sua esposa, eu lembrei, fiz crossfit com a Mari. Ah, fez com ela onde? no 13. Ah, chocas. Tem muita conexão com a Mari. e a gente gosta dessa parte de esporte, né, porque gera dopamina, criatividade, a gente fica mais motivado, você se conecta mais com as pessoas, então, meu, vamos entrar no desafio diferente? Vamos, a gente falou, o que a gente vai fazer esse ano? Vamos correr, primeiro a gente falou assim, vamos fazer um triatlon? Vamos, vamos fazer o triatlon. E eu sou aquele, tu fala pra mim, vamos embora, tô dentro já. Eu falo assim, bom, tem o triatlon, tem que comprar a bike. pô, a bike a gente começa a custar, né, é um pouquinho saudável, só que, pera lá, vamos fazer o seguinte, não até que não dê pra gente comprar bicicleta, dá pra gente comprar bicicleta? Dá. Mas é o momento, né? A gente coloca questões assim, ó, merecimento. Por que que eu mereço ter a bicicleta? Né, então, porque eu estou desenvolvendo, na minha atividade física, na minha saúde, algo diferente. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Vamos começar a correr. A gente começa a correr, começa, né, a quebrar os nossos recordes, que a gente tinha um recorde simples. Todos os dias a gente corre 5km, todos os dias. Então, esse é o nosso mínimo. Então, daqui pra cima, a gente vai começar a se dedicar mais. A gente começou a correr 10, 12, 16, 21, 22, agora a gente está querendo correr os 26, pro corpo ir acostumando com o volume, né? Sim, sim, sim. Então, assim, quando a gente fizer a maratona, aí a gente já está apto pra poder comprar bike. Porque é o merecimento. Né, pra gente não até começar a gastar. O compre vai ficar jogado lá. Porque a compra não tem o merecimento por isso, né? Essa é a mudança de mentalidade que as pessoas têm que ter sobre a questão financeira. Só sobre esse detalhe, não, só sobre detalhes. Não, não, agora fala. Eu tenho um caiaque. Tenho um caiaque? Guardado. Guardado a mais de... Decorativo. Tá na parede. Há quase 18 anos. Não comprou por merecimento. Não. Eu comprei porque meus amigos falaram, vamos andar de caiaque? Eu falei, vamos. Eu falei, não, a gente alugou. Aquela época que eu tinha dinheiro? Não. Vou comprar um caiaque. Vou personalizar o caiaque. Gente, eu usei uma vez o caiaque. Ele está guardado na minha garagem. Até agora. Eu tenho 18 anos de caiaque. É. 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 Esse negócio de merecimento é uma coisa que eu comecei a aprender agora. Eu não sei fazer isso. Não. Vou fazer isso. Vou comprar então o caiaque. Comprei o caiaque. Vou falar uma coisa simples. Muita gente quer comprar. Vou comprar um tênis de carbono e tal. Peraí. Você já está correndo? Não. Não. Porque eu já começo com o melhor tênis. Não. Peraí. É só assim. Começa com o tênis barato. Eu vou comprar para eu saber que eu tenho que pagar e fazer por bem, né? Paguei o tênis. Dois contos no tênis lá para correr uma vez na semana e se correr, né? E se correr. É isso. É. É merecimento. É ter o cuidado com o seu dinheiro. E você, Davi? Cuidado com o seu dinheiro. O que eu mais gosto, né? Fazer essa cidade hoje. Cara. É que você morou no mundo inteiro e voltou para Santos, né? Sim. Então tem algo especial. É. Não. Na verdade, como eu falei, eu sou daqui. Nasci aqui. Então, tipo, eu tenho minha família aqui. Minha esposa e tal. Mas você tem a oportunidade de ir embora e ficar. Sim. Mas, tipo assim, cara. Muita gente fala, né? Ah, vou morar fora do Brasil. Esquipa. Acha que é... Fácil. Fácil. Gostoso. Só gostoso, né? Não é nada fácil. Não é. Porque lá você fica longe de todo mundo e tal. Ah, mas tem dinheiro e tem tudo e tal. Tem, mas é diferente de você ter o acolhimento da família e tal. Então, tipo assim, eu voltei. Porque toda vez que eu via, eu via meu pai de cabelo mais branco. Tava lá mais velhinho. Minha mãe da família inteira e tal. E aí perdi meu avô. Aí vai perdendo a galera e tal. E tipo, tu não importa. Isso aí, isso faz falta, entendeu? Então, eu quis vir pra cá por esse motivo. Na realidade, realidade, realidade. Eu queria ter ido morar no interior. Porque assim, eu gosto de, sabe, tranquilo. Eu tenho uma casinha. Até lá eu sempre falei pra minha esposa, vamos ter um moleque e tal. Ficar tranquilo de boa, sabe? Eu não gosto muito de bagunça e tal. Já foi o tempo. Aí então ela, não, mas quando você for viajar e eu vou ficar sozinha lá. A família e tal. Então deixa, vamos ficar aqui. Aí a gente comprou o apartamento aqui. A gente foi vivendo e agora a gente voltou pra cá. Mas aqui, Santos, é... Você voltou faz quanto tempo? Estou morando aqui. Ah, a gente tá aqui eu acho que em 2014, eu acho. Ah, bastante. 14, 15, por aí assim. E aí o que você mais gosta aqui? Aqui, o que eu mais gosto, cara, a gente usa muito a praia. Porque agora como moleque e tal, mas assim, é... O clima da cidade é bacana, as pessoas, muita gente eu conheço aqui. Então tipo assim, Santos é minha casa, né, cara? Não tenho o que falar. A gente gosta de tudo da cidade. Falar que gosta de uma coisa assim é covardia com as outras. Mas Santos é uma cidade que oferece muita atividade física, né? Mas aí respira, né? Esporte. Vai ter o triatlon agora aqui, né? Quando você fala, eu gosto só do futebol. Pô, tem o triatlon. Tem outras coisas, é... Eu aprendi muita coisa com vocês aqui hoje. Foi muito legal. Eu gosto de fazer uma pergunta assim, pra encerrar. O que vocês falariam pro jovem que você foi, sabe? Um conselho aí pra quem tá vendo, pra quem tá querendo um aprendizado aí gratuito, sabe? Não se preocupe com o julgamento dos outros. Cara, não se preocupe com o julgamento dos outros. Me preocupei demais. O que meus amigos vão pensar? O que meus amigos vão achar? Né? Se preocupar com o estilo de roupa, com o tênis que eu tava usando, com o meu estilo de cabelo, né? Com... Exposição, né? Com exposição. Sempre com o julgamento dos outros. Se eu pudesse falar isso pro Marcelo do passado, eu falo, cara, não se preocupa com o julgamento dos outros. Só segue aquilo que teu coração acredita. E vai embora. Que vai dar certo. Muito legal. E você também? Cara, bem parecido com o que ele falou, tá? Bem parecido com o que ele falou. Mas eu incluía também um pontinho mais de responsabilidade, de entender que a vida não é só ali aquele momento, você tem uma vida toda depois. É o cara que quer criar uma família ainda mais, tem um pouco mais de responsabilidade. E tipo assim, eu fui muito assim, é... Ah, eu fazia e pronto, entendeu? Então ter um pouquinho mais de pé no chão, entender que não é tudo no seu tempo, que você tem aquele... Precisa às vezes passar por algumas coisas, entendeu? Que nem eu já tive desavença com o treinador e não, eu vou sair daqui e acabou, entendeu? Sendo que, pô, eu era importante e eu precisava estar ali. E eu, ah, vou sair e pronto. Aí sair por sair, sendo que depois aí tu volta, aí tu já não volta daquele jeito. Então, tipo assim, ter um pouquinho mais de paciência, escutar um pouquinho mais as outras pessoas, que é o que eu tento passar pra esses meninos de hoje, entendeu? Ah, eu tô no Santos, mas eu não tô feliz. Cara, mas calma, trabalha. Você tá trabalhando? Você tá se dedicando? Você tá jogando? Quando você entra, você é o melhor? Ah, eu faço o melhor. Não faz o melhor, porque se você fizesse o melhor, você ia estar jogando depois no outro jogo, entendeu? Então, tipo assim, se comprometer um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de responsabilidade. A gente sabe que é difícil pra quem é adolescente e tudo mais, mas se escutar um pouquinho mais só, as coisas mudam. Então, se eu conseguisse, é o que todo mundo fala, né? Se eu conseguisse voltar lá atrás e viver tudo de novo, ia ser tudo diferente. É, por isso que eu gosto de falar... Mas precisa passar por esse processo, né? É um processo, você tem que passar. É, eu tenho que fazer essa pergunta, porque assim, sempre tem gente, né, escutando. E aqui, a gente tá num momento em que, tipo, a carreira deu certo, né? A gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de construção, a gente já tá falando de devolver pro mundo. Sim. E, e, é, pessoas que não estão nesse estágio, ou o jovem que tá lá, achando que tá muito distante dele, é importante ouvir alguns conselhos, né? Eu também falaria várias coisas pra, pra Natália do passado, e eu falo pros jovens hoje e pra qualquer pessoa que esteja interessada, né? É, é... Mas, tipo assim, eu vou te falar, te cortando, mas eu acho que seria difícil o Davi do passado escutar o Davi do presente. Exato! Você precisava bater a cabeça pra chegar onde você tá hoje. Sem paciência, né? É, vai, pronto, eu faço, acabou e tal, é difícil, eu sei como é. É, a Natália do passado também não veria a Natália de agora, que é uma velha chata. Ele ia olhar e falar, é, vai, seu chato, vou te falar uma coisa, pá, com isso. Ai, gente, mas a gente também, quando era jovem, nós tínhamos um porre, né? Nossa, eu era muito chato, gente, eu era muito chato também. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês dois, foi um podcast incrível, eu acho que aquilo que a gente tá falando, a gente toda vez aprende aqui, e se você quiser ter essa experiência de vir aqui, de aproveitar o dia, vem um dia aqui, conversa com a gente, porque é um lugar que todo dia você vai encontrar uma pessoa diferente. A gente falou muito de network, e eu acho que aqui é uma coisa muito legal. E vai além, né, tipo, do network profissional, é... Exatamente. Meu, eu esqueci de falar pra vocês... Aprendeu alguma coisa de futebol? Vocês sabem que a gente... Sabe quantos jogadores tem em campo? Vocês sabem que, agora convidando, fazendo um convite ao vivo, a gente tem um grupo de futebol. Não sabia, assim. É que é assim, a gente se reuniu só uma vez. E eu não joguei, obviamente. Foi só churrasco, foi lá, quero churrasco... E fiquei zoando todo mundo que tava quase morrendo, infartado, desde o campo de futebol. Que não é atleta. Mas a gente tem um grupo de futebol. Então, Marcelo, o Davi já foi convidado, o Marcelo está convidado ao grupo de futebol, se eles se reunirem de novo, né? Marcelo, o Davi vai fazer a seletiva, o Marcelo vai fazer a seletiva, vai me treinar, vai me treinar. Bom, vai, termina você, vai. Só pra agradecer mesmo a oportunidade, o tempo, a gente sabe que tá todo mundo aqui trabalhando, e reservar duas horas do dia, uma hora e meia, né, pra sentar aqui e partilhar a vida, histórias, inspirações e dificuldades também é muito significativo pra gente, principalmente, né, a gente tá aqui na condução, assim, é uma responsabilidade e agradecer. Pô, eu agradeço a vocês pelo convite e até já deixar, aproveitar o teu gancho, eu falaria, se vocês querem viver novas experiências, né, ter novos resultados, participem disso aqui, dessas novas experiências, né, novas experiências, é isso. Obrigada. Obrigado, gente, até a próxima, e agora a gente tem Madcast toda semana, a quarta-feira, às sete horas da noite. Eu falei que ia ter. Viu? Tchau, tchau, gente.